Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal John Deere. O tema de nosso vídeo de hoje é cuidado com o chat GPT. Lhe convido a assistir o vídeo até o final e se você gostar do conteúdo deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e se inscreva no meu canal, vai ser muito bom ter você por lá. Vamos para o vídeo então? Muitas são as ferramentas tecnológicas oferecidas atualmente, prometendo facilitar a nossa vida e sistemas como o chat GPT estão entre os assuntos mais comentados entre os usuários da rede mundial de computadores. O chat GPT foi criado pela empresa OpenAI, que fica na Califórnia, e teve como um de seus fundadores ninguém mais ninguém menos do que Elon Musk, que dispensa apresentações. Resumidamente, é um programa de computador que processa conversas com o usuário na forma escrita, onde a pessoa interage com o sistema digitando o que deseja saber, como se estivesse conversando com outro humano. As grandes empresas têm desenvolvido estudos nesta área anteriormente ao ano de 2015, porém estando mais em evidência agora nos últimos tempos, onde dizem por aí que ser um sistema que ameaça até o poderoso Google, que para não ficar para trás está desenvolvendo um sistema do mesmo segmento. Para acessar esse serviço na internet, que por enquanto é gratuito, você faz um rápido e simples cadastro no site openai.com, que eu irei inclusive deixar o link na descrição, onde também deixarei um link do vídeo ensinando como se cadastrar e utilizar o SATGPT. Bem, após digitado a sua pergunta ou comando no campo correspondente, o software passa a lhe responder logo abaixo os mais variados temas como fazer artigos, redações, cálculos matemáticos, receitas gastronômicas, dica de alimentação para perda de peso, sem contar a sua utilidade nos meios profissionais, que inclusive há o temor de muitos com relação aos empregos ou profissões que serão ameaçados por esses poderosos sistemas, substituindo-se os humanos por máquinas com essa inteligência artificial. Então, vamos brincar um pouquinho com o chat GPT? Iremos digitar aqui alguns comandos para testar as funcionalidades desse incrível software. Pois bem, eu darei um exemplo aqui de criar um artigo ou matéria falando a respeito da situação econômica do Brasil no ano de 2022. É isso que eu irei pedir, vou clicar no botãozinho ao lado para prosseguir ou simplesmente dar enter, a nossa pergunta ou comando vai para o topo da tela e logo abaixo o chat GPT começa a lhe enviar uma resposta. O Brasil enfrentou uma série de desafios econômicos em 2022, mas também houve alguns sinais positivos e assim por diante. Eu posso dar um stop nesse botão para parar o progresso, uma vez que nós não queremos que esse vídeo se torne tão longo. Façamos então um outro experimento, voltamos aqui para essa barra abaixo e eu irei perguntar aqui, por exemplo, quais os perigos ou os riscos do açúcar no organismo? Aí eu teclo ENTER ou o botão de avançar à direita, a pergunta vai lá para o topo da tela e vamos ver qual é a resposta. O chat GPT vai começar a responder ao nosso comando. O açúcar é um tipo de carboidrato simples que fornece energia instantânea para o corpo, mas o consumo excessivo de açúcar pode levar a uma série de problemas. E ele vai enumerar ali embaixo uns problemas e eu vou dar o stop porque a resposta vai ser grande. Para encerrar, eu vou colocar aqui uma pergunta bem interessante. Eu e minha namorada brigamos, o que você ou o que eu posso fazer para reconquistá-la? Veja que assustador é esse sistema. Vamos ver a resposta que ele vai nos dar, clicando no ENTER ou espaço e vamos ver a resposta do chat GPT. Se você e sua namorada estão tendo problemas e você quer reconquistá-la, existem algumas coisas que você pode fazer para melhorar a situação. Escute ativamente, é importante entender as perspectivas e sentimentos, peça desculpas sinceras se você teve uma parte da briga e assim por diante. Vamos dar o stop para parar o progresso olhando lá em cima de novo. Na parte superior do vídeo, à esquerda, ele vai criando um histórico de todas as nossas consultas e assim por diante. Se o chat GPT nos oferece tanta facilidade e praticidade em nosso dia a dia, então por que o tema deste vídeo é cuidado com o chat GPT? Pois bem... Para os mais antigos aí, você se lembra quantos números de telefone você era capaz de gravar em sua memória antes da existência do celular? E quantos números você consegue gravar hoje? Você se lembra de contas matemáticas que você fazia rapidamente de cabeça e que hoje você precisa de uma calculadora? Essas e muitas outras tarefas têm se tornado cada vez mais complexas para as gerações atuais, pois as gerações mais novas, ao mesmo tempo em que são tidas como mais inteligentes hoje, são dependentes da tecnologia para várias funções e que também demonstram certas dificuldades em lidar com emoções e outros fatores ligados ao comportamento humano. Olha só essa matéria de um estudo que está rodando o mundo. Pela primeira vez, filhos têm QI inferior ao dos pais. Assustador, não? Tudo isso nada mais é do que, quanto menos você usar a cabeça e deixar a tecnologia fazer tudo por você, menos o seu cérebro, essa caixa mágica será capaz de produzir ideias, interagir com pessoas, tomar decisões, entre outras funções. Então, ao final deste vídeo aqui vai um conselho, faça uso da tecnologia para facilitar a sua vida, mas não deixe que ela seja a sua vida. Lembra-se daquela famosa frase, aprecie com moderação? Pois bem, faça uso dessa frase também para as ferramentas tecnológicas e exercite cada vez mais o seu cérebro. Fica aí a dica, espero que tenha gostado do vídeo e que recomende aos amigos. Um grande abraço e até mais! Tchau!